A juíza Carolina Lebus barrou nesta segunda-feira todos os pedidos de visita ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A magistrada também não autorizou a entrada de uma comissão de deputados para vistoriar a superintendência da Polícia Federal. Ao todo, foram 23 pedidos negados que incluíam a ex-presidente Dilma Rousseff, o do pré-candidato ao Planalto pelo PDT Ciro Gomes, o ex-ministro da Defesa Celso Amorim e do escritor Raduana Sarr. Impedida de entrar, a colega de partido Dilma Rousseff comparou a custódia do ex-presidente ao regime prisional na ditadura militar. Eu acho que nem no momento em que a ditadura militar estava em plena operação no Brasil foi tão rígido, porque naquela época não só os familiares e os advogados podiam, mas amigos credenciados também. Da prisão, Lula destinou uma carta para a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Ela leu durante o Diretório Nacional da Legenda, que aconteceu em Curitiba. Na mensagem, o ex-presidente afirmou que 2018 é muito importante para o partido, para a esquerda e para a democracia. Transmito um abraço carinhoso a todos e a todas. Estou com muitas saudades e vontade de abraçar cada um pessoal novo. Fiquei feliz com a pesquisa e preciso discutir com os nossos para pensar como fortalecer a ideia da prova. Vou conversar com os advogados para falarem com você. A luta continua. Até a vitória final. Beijos do seu amigo e companheiro Lula. De acordo com a juíza da 12ª Vara de Execuções Penais, não há nenhuma ilegalidade na decisão, já que o ex-presidente Lula está devidamente assistido por advogados e recebendo semanalmente a visita de familiares. O Willi, só acrescentando que nessa carta o presidente Lula, ex-presidente Lula, fala que o PT está livre para escolher outro candidato, mas obviamente que os apoiadores dele afirmam que ele é o cabeça de chapa. É, o presidiário não pode ser candidato, ele cai na lei da ficha limpa, ele sabe disso. E o PT, ao insistir no presidiário Lula como candidato, comete um suicídio político. Isso é evidente, está muito claro o tal. E vai ter de mudar rapidamente de posição, porque isso dificulta, para o PT, as alianças na esfera estadual, das eleições dos governos estaduais que o PT ainda domina, o caso de Minas Gerais, que é um absurdo, é um absurdo o que acontece em Minas Gerais, um criminoso chamado Fernando Pimentel, corrupto, todo mundo sabe, aquele da kitnet cofre, não podemos esquecer da kitnet cofre, do Bené, que era o caixa 2 dele e tal, ele tinha uma kitnet só para guardar dinheiro, o ladrão. E esse Pimentel continua lá, tranquilo, é capaz de ser reeleito, ainda vai fazer um discurso. Aqui onde tira dentes, certa vez disse e tal. Imagina, um ladrão como Fernando Pimentel, do PT. E essas alianças dificultam, quer dizer, então quem é o candidato a presidente. Então vai impor... Mas o problema que o Lula destruiu ao longo da história, todas as lideranças que pudessem rivalizar com ele, desde quando o PT foi fundado em 1980, num colégio de freiras, é, no Sion, na Rua Maranhão, veja, no colégio de freiras, em 1980 e tal. Então a questão que não tem, quem pode substituí-lo? Jacques Wagner, que é piada, não é uma liderança nordestina, na Bahia é, mas no Nordeste, como um todo não, no Brasil. O Haddad, né? E o Jaiminho Haddad. O Jaiminho, que essa hora está descansando, não acordou ainda, não tem a mínima chance. O Jaiminho foi humilhado nas urnas em 2016, aqui em São Paulo. Um candidato prefeito à reeleição, que não atinge 20% de votos, tal qual o Jaiminho não dá. E o Jaiminho é bobo, não aguenta uma campanha eleitoral, coitado, né? Então, a coisa toda é que o tempo vai passando, ele tem que ser transferido Lula para o Complexo Médio Penal de Pinhais imediatamente. Parece que o será por voto do dia 3, 4 de maio. Ótimo, acaba essa palhaçada, vai seguir o que é determinado pelo regulamento lá de Pinhais, da Penitenciária, e a vida segue. Por sinal, já que a vida segue, eu gostaria que o pessoal do Paraná me informasse, acho que a todos nós, né? Primeiro, a questão do assalto do subtenente, que é o office boy do Lula. Nós, eu, você, nós, pagamos um subtenente. O Lula tem ainda, apesar de presidiário, ele tem oito assessores pagos por nós. Oito. Um deles, um subtenente que faz papel de office boy, puxa, alguém entra no exército, passa o office boy de um presidiário. Que vergonha, que vergonha. Mas o subtenente foi aquele que comprou os pedalinhos do sítio, né? Esse mesmo senhor estava num Ford K, estranhamente, né? Ouvinte e internautora, é estranho esse carro. Estava num Ford K e dentro do Ford K, ele foi assaltado, lá tinha um frigobar. Não era o Ford K dentro do frigobar. Era o frigobar dentro do Ford K, o que é um fenômeno. Alguém entrar num frigobar, ali, entra no Ford K, assim, e um frigobar. Não só tinha talão de cheque do presidiário Lula. Alguém precisa de talão de cheque, passaporte, passaporte do presidiário, ex-criminoso de São Bernardo, documentos pessoais. Foi apurado alguma coisa? E estranho. Acharam o frigobar, o carro, o passaporte do presidiário, o talão de cheque. Alguém passou um cheque em nome do criminoso, colocou um X na assinatura, né? O dedo, como é que ficou? Como é que ficou essa questão? E os tiros no ônibus? Dois. Estranhíssimo, né? Cadê? Quem atirou? Era uma farsa. Era uma farsa tudo aquilo. Portanto, esperamos que essa farsa termine. Ou seja, vá pra Pinhais, presidiário, cumpra a sua pena, você tem direitos e deveres. E deixa... Olha, aí é sal grosso. O Brasil tem que tomar um banho de sal grosso, se livrando dos criminosos do PT.